O Estado de São Paulo passou a contar a partir desta quarta-feira com uma nova ferramenta de envio de alertas de emergência em tempo real. Por meio do sistema Cell Broadcast, moradores de áreas de risco do Estado receberão mensagens de alerta da Defesa Civil de São Paulo diretamente no celular, sem a necessidade de cadastro prévio. O Cell Broadcast é uma ferramenta que emite alertas severos ou extremos à população de áreas de risco. Com ela, todo o aparelho celular de determinada região conectada a uma rede de telefonia e recebendo sinal 4G ou 5G recebe mensagens de alerta. No celular tocará um sinal sonoro e a tela ficará travada com a mensagem. Além do alerta também sobre os riscos, a ferramenta deve informar sobre o local de evacuação e pontos seguros. O Defesa Civil Alerta, que já envia mensagens por SMS e WhatsApp dos cadastrados, usará o sistema Cell Broadcast, denominado internacionalmente como um alerta de emergência sem fio. Essa solução permite o envio de mensagens de texto para celulares das pessoas que estejam em localidades com risco de desastres naturais com alagamentos, enxurradas, enchentes, deslizamentos de terra e vendavais, ou causados pelo homem também. Serão enviados os alertas de emergência para todos os celulares que estejam em localidades mapeadas pela Defesa Civil com risco de desastres. Com isso, a nova ferramenta possibilitará a toda a população que esteja em alguma área de risco se antecipar caso haja a iminência de um desastre. São Paulo foi um dos primeiros estados do Brasil a testar essa tecnologia e após esse teste, a ferramenta deve estar presente em todas as áreas de risco do país inteiro em 2025. Isabela Braz, para a TV Todo Dia.